Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Santos. Antes do início da partida, uma cena emocionante. Narciso e Washington trocam de camisas para marcar a superação de graves problemas de saúde. O jogador Santista venceu uma leucemia e o atacante do Atlético Paranaense se curou de problemas cardíacos. No segundo tempo, a bola rola. Fernandinho cruza pela direita e é o Washington quem marca. De cabeça, o único gol da partida. Atlético Paranaense 1, Santos 0.